Adriana Varejão Meu nome é Adriana Varejão. Eu moro e trabalho no Rio de Janeiro, no Brasil. Adriana Varejão é a posição central da arte genóstica na Brasília. E é muito interessante, como ela jogou com essas imagens de dentro e fora, também sobre essas imagens do seu trabalho. Sauna ou baths são lugares relacionados com a ideia de limão. E nesse desenho, eu fiz várias ferramentas com os cabos, com os cabos, e você não se sente como um limão. E é a mesma coisa sobre a sociedade, que é totalmente limão. Eu acho que não é necessário tentar ter essa limão. Ela é uma obra muito interessante para a relação de Brasília. O nome desse trabalho é Ruaínas de Xarque, ou Xarque. que era uma obra básica para os escravos também. Eu acho que meu trabalho tentou trazer a ideia do corpo. Não um corpo, que é pintado, mas um trabalho em um corpo. de mesmo tempo. O que é a madera, que era toda a vida, não foi uma obra de todos os indigenes. E, por exemplo, tem o exemplo, que a obra de Brasília de Brasília, que o primeiro, A primeira imagem do Brasil que estava muito popular foi a imagem dos indígenas como caníbales. Até o povo declarou que eles não tinham a alma. Eu coloquei esse clichê sobre caníbalismo e inverti-lo. Então, aqui, quem está com a carne é o corpo de Cristo. Cultura é algo muito complexo com muitas linhas também. E então você pode ir dentro de eles. Corta essas linhas, abençam e vão por eles.